Durante o sistema pré-pago a avaria eletricidade Timor-Leste, empresa pública município Bobonaro, la detecta cliente a lo conexão linha eletricidade ho ilegal. Coordenador EDTLP município Bobonaro, Mário de Jesus Hateten, durante o sistema pré-pago a avaria equipa EDTL município Bobonaro la detecta clientesira a lo ligação linha eletricidade ho ilegal. O orgulho da comunidade e do município Bobonaro também é compreendido a lo ligação ilegal. O ADTL se aplica a sanção para o cliente a lo ligação ilegal, onde se a multa do remédio não se utiliza. O ADTL se aplica a lo ligação ilegal, onde se a multa do remédio não se utiliza. O ADTL se aplica a lo límite do remédio não se utiliza. O ADTL se aplica a lo ligação ilegal, onde se a multa do remédio não se utiliza. O ADTLlio tem o atuação para o cliente a lo que o privado não se utiliza. O ADTL se aplica a lo ligação e o que a lo ligação erram. doméstico, comercio no social. E a 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 doméstico.